A Cor da Tua Pele Ombro por mim ferido Fazem-me desejar O que não é permitido Quero ouvir-te gritar Quero ouvir-te gritar Quero ouvir-te gritar Quero ouvir-te gritar Desejo mal contido Sair daqui contigo Fechar-te com tremendo Fazer-te mal no ouvido Abraço-te com força Matas-me e ressurcito Fazes-me acreditar Queres tudo o que preciso Quero ouvir-te gritar 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 Quero ouvir-te gritar